Por duas décimas se perde, por duas décimas se ganha. Foi o que aconteceu a António Giestas. O ano e meio depois de ter parado, regressou em grande, venceu a rampa da Ponta do Sol ao fazer o percurso em 3 minutos, 28 segundos e 7 décimas. Foi uma luta de gigantes com Dinarte Nóbrega, o campeão, em título. Ele que logo na primeira subida oficial tratou de voar bem baixinho. Fazendo 3 minutos, 28 segundos e 9. Ora, António Giestas reservou-se para a última subida, a quarta e última subida oficial, para bater o tempo de Dinarte Nóbrega e vencer a prova. Eu vi que me habituei rapidamente ao carro, só faltava aqueles 3 segundos, na última eu entrei um bocadinho naquela perspectiva. Rapaz, não vai ser dos segundos que não vai me deixar ganhar. Então entrei com toda a força que tinha e pronto. Isto é o meu pronúncio para este ano? Vamos ver. Dinarte Nóbrega foi então o principal adversário de António Giestas e foi o segundo classificado nesta prova. Palavra de destaque também para Nelson Andrade, no outro kart cross. Que prova fez este piloto? Arrecadou com todo o mérito o terceiro lugar. Quarto posto para o outro kart cross, o AG Sport de Greg Feria. E o quinto lugar, o Rui Pinto, que esteve nesta rampa a ser navegado por Duarte Lagos, à procura de afinar melhor o forfocus e prepará-lo para o início do campeonato regional de ralis, que é o Rally de São Vicente, em março. Uma rampa da ponta de sol que teve alguns azarados, como Egas Lume, uma saída de estrada com o Ford Score. O mesmo aconteceu com o Vítor Ferro e Igor Velosa a bordo do Toyota Yaris, felizmente sem consequências físicas para a equipa saudanos no Toyota Yaris. Realmente era uma curva que tínhamos um apontamento que tinha um pequeno ressalto. Aquilo que eu me recordo da situação, apontamos o carro para a curva e a entrada ocorreu tudo normal na saída da curva. Para alguma razão que não cumpri ainda ainda, a traseira escorregou e de uma forma que não perdemos o controle do carro. Do valor a todos os sistemas de segurança que nós temos e depois de uma pancada destas estarmos aqui a falar demonstra realmente que com os equipamentos corretos e utilizados da melhor forma limitamos os danos físicos, que é aquilo que mais importa. O carro está muito mal tratado, mas vamos tentar recuperar o possível e vamos ver como que as coisas correm. Pedro Macedo foi também um dos azarados a desistir devido a despisto. Pedro Macedo foi também um dos azarados a desistir devido a desistir devido a desistir devido a desistir.